Chegando aí na Secretaria de Educação, a gente querendo trabalhar, mas não tá rolando. Nós os estudantes estão mobilizados. Curte aí. Alegria, você viu aí, né? Na propaganda, todo mundo ama a escola pública. Na vida real, não é muito bem assim que acontece, não é verdade? Os funcionários estão há 1, 2, 3 meses sem receber e ainda tem os seus empregos ameaçados. Algo mais ou menos assim. Você vai trabalhar, eu não lhe pago e se você não for, eu te demito. Louco isso, né, galera? Mas na Bahia é assim que as coisas acontecem. Então vamos para a nossa aula, que é a aula de osmose. Rapaz, vocês confundem isso demais. Então, para começar, eu preciso lhe falar o que é uma solução. Uma solução é qualquer substância homogênea, uma substância que tem apenas uma fase. Na substância homogênea tem o soluto e tem o solvente. O soluto é a substância que é dissolvida e o solvente é a substância que dissolve. O soluto, em geral, em menor quantidade e o solvente em maior quantidade. Tendo mão desse conhecimento inicial, vem comigo para o conceito de osmose. O que é osmose? Osmose é a passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Primeira coisa para você gravar, cara, na osmose só passa o solvente. Na osmose só passa o solvente. Dois vezes que passa o solvente. Três vezes para você gravar. Não esqueça isso. Mas os termos hiper e hipotônico se referem ao soluto. Então, quando eu falo hiper ou hipo ou iso em relação ao soluto, mas na osmose só passa o solvente. O que é uma solução hipertônica? Sempre quando há em contato com outra solução, aquela que tem mais sais é chamada de hipertônica. E o que é isotônica? Quando a concentração de sais são equivalentes. Iso quer dizer igual. E o que é hipotônica? Quando a concentração de sal, quando comparada com outra solução, a concentração de soluto é menor. Veja, eu não posso dizer que uma solução é hiper ou hipo se não houver um referencial. Em geral, quando se fala em seres humanos, os fluidos corporais são referencial. Então a água do mar é hipertônica em relação aos fluidos corporais dos humanos. A água pura é hipotônica. E os gatorades, por exemplo, os eletrolíticos são isotônicos, porque têm a mesma concentração em relação aos nossos fluidos corporais. Vamos conectar duas soluções para a gente ver como é que acontece. Vem aqui. Aqui eu tenho uma membrana semipermeável. Pode ser o papel celofane, mas aqui está simbolizando uma membrana plasmática que tem permeabilidade seletiva, é semipermeável. E eu vou colocar um soluto. Vou colocar aqui um soluto na solução que eu vou chamar de A e vou colocar um soluto na solução que eu vou chamar de B. Neste momento, o que A é de B? Uma solução isotônica, porque tem a mesma concentração de soluto em A e em B. Olha agora o que eu vou fazer. Vou colocar mais solutos em A. O que A é agora? A é hipertônico, hiper, em relação a B, que é hipo. Onde tem mais água livre para realizar trabalho? Como se fosse a difusão da água. Onde tem mais água? Do lado B. Então a água vai da solução hipotônica para a solução hipertônica. Como é o nome disso? Osmose, transporte passivo, não gasta energia. Fácil ou não é? Com isso, a coluna do lado A aumentou. E a força que faz a água passar da solução B para a solução A, chama-se pressão osmótica. P.O. Pressão osmótica. Ok? O Anderson, tem alguma forma de a solução ir ao contrário do lado hipertônico para o hipotônico? Tem. Se eu aumentar a pressão no lado hipertônico através de um êmbolo, de um pistão, eu aumento a pressão, se a força for maior do que a pressão osmótica, ela vai do lado hipertônico para o lado hipo, porque isso é importante para obter água pura através do fenômeno da osmose reversa. Mas esse não é um processo espontâneo. Esse é um processo ativo. Ok? Não ocorre espontaneamente. Quer um exemplo da utilização? Quer ou não quer, pessoal? Me dê, papai! Tá bom, não insista, eu vou lhe dar um exemplo. Para fazer a dessalinização da água, obtenção de água potável, se faz pelo fenômeno da osmose reversa. Quer mais um exemplo? Quer ou não quer, pessoal? Não. Tá bom, não insista, vou lhe dar mais um exemplo. Para obter água pura para hemodiálise, tem alguns equipamentos que já fazem a osmose reversa. Legal, não é? Então, se você curtiu, dá um joinha aí no vídeo, se inscreva no canal para não perder as atualizações, porque aqui é aula todos os dias. Aquele abraço, galera. Tchau! 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 Tchau!